Oi, tudo bem com vocês, meus amores? Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Eu estou bem, graças a Deus. Sei que vocês tenham passado a semana maravilhosa e tenha um ótimo final de semana agora, né? Que a gente esteja junto sempre. E hoje eu quero mandar um beijo especialmente para todos os meus inscritos, mas hoje eu vou mandar o meu beijo para Eliette Jorge, Jaqueline Sterloff, Nivalda Meirelli Souza, Inês Coberto, Cristiano Oliveira, Janaína Varenga, Atelier Cinzeiro, Clem Freitas, Maria da Glória Carneiro de Lima, Rosênia Maria, Carminha Souza, Flor Lilás, Elisângela Azevedo, Terezinha Calai, Luciene Costa Santos, Maria da Glória Carneiro, Vânia Viana, Tânia Rodrigues, Simonete Maria, Josefa Portilho e todos os meus seguidores, Ana Sapele, Ana Machado, Ana Adélia, Ana Gonçalves, e todos vocês o meu beijo no coração. E hoje, gente, eu quero mostrar para vocês que a gente trabalhou com as guirlandas secas, né? Então, se vocês têm alguma coisa aí de festão, que vocês querem fazer uma guirlanda, olha, gente, como fica linda essa com esses enfeitinhos, gente, tão fácil de fazer. Eu tinha, ano passado, eu fiz com as florzinhas, vocês estão vendo que ela ainda tem uma florzinha, tá vendo? Da bananeira. Aí eu coloquei tudo dourado, aqui o laço é da fibra da bananeira, deixei esse daqui, para dar um quebradinho por causa do verde do festão, né? Esse festão era uma árvore que tinha aí, antiga, e ela estava querendo, querendo não, já tinha dado o que tinha de dar, aí eu fiz essa guirlanda, certo? Então, gente, essas florzinhas, você faz, você tem em casa, eu acho que vocês todos, quase todos têm um pé de coco, e eu faço, ó, gente, olha aqui, isso daqui, ó, vocês vão tirando, gente, assim, ó, olha, essas coisinhas assim de nada que eles têm, a gente pensa que não presta para nada, deixa jogar tudo, né? Vamos jogar, vamos deixar ficar ali na natureza entulhada, não, vamos trabalhar, vamos limpar, proteger, né? Para que a gente também não fique doente, né? Porque a natureza protegida, a gente também se protege. Então, a gente pega e vai, passa um dourado, na cor que vocês quiseram, ó, essas coisinhas tão lindas, eu amo a natureza e eu gosto de aproveitar essas coisas. Ó, mas olha como eles ficam depois que a gente passa um dourado, um prateado. Então, a gente vai trabalhando naquilo que a gente gosta e transformando, fazendo uma transformação e fica assim, ó. Essa guirlanda, gente, eu fiz o ano passado, ela toda com a palha natural. Aí, esse ano, eu digo, eu vou fazê-la dourada, né? Porque minhas coisas estão ficando douradas e a gente vai deixando as coisas naturais. Vocês viram as guirlandas que eu fiz, né? Que ela é natural, tá aqui, eu deixei aqui para vocês verem. Aqui, gente, que também fica linda. Eu gosto também das coisas naturais, ó, como ela fica linda, né? A gente bota na nossa porta, a guirlanda traz paz, a guirlanda traz saúde, você passa, se você vir, traz alegria. Então, a gente vai mostrando. As coisas de Natal, do Advento, são coisas maravilhosas. Porque o Advento, porque o Advento é a chegada, né? É o nascimento, a gente tem que pedir para renascer também dentro de nós, né? Para que a gente possa amar mais, né? Cuidar mais das nossas pessoas, dos nossos amigos, das pessoas que estão doentes. Então, a gente precisa disso. A gente precisa amar mais e dar mais de nós a cada um deles, né? Então, veja, gente, como ela ficou linda. Certo? Então, eu disse a vocês que eu ia fazer a minha guirlanda, o meu arranjo de mesa. Vou fazer ainda as flores, certo? Eu disse a vocês que eu ia fazer do mangará, dessa partezinha do mangará. Tá aqui um monte de pétalas já. Se dá... Ô, Fátima, você... Vou pegar aqui. A gente vai fazer assim, uma... Eu corto assim, elas pequenas, depois eu corto tanto que a gente quer. Se a gente quer fazer uma... Uma guirlanda... Não enganche não, Márcia, aqui, ó. Tá enganchando a minha pistola, um momento. Certo? Se a gente quer fazer uma... Uma flor do mangará, a gente... Praticamente, a gente já vê que ele já vem com aquelas dobrinhas, né? A gente só vai dar mais uma ajeitadinha aqui, pra que eles fiquem mais... Mais boleado. Então, aqui a gente vai só encostando aqui, ó. Pra fazer o miolinho da flor, ó. Tá vendo? A gente vai só pregando. Isso aqui eu já ensinei a vocês. E vocês sabem que ela vai ficar muito bonita, né? Vocês viram o dourado dela como ficou. E também da folha, da flor da folha. Ontem, hoje, eu viajei pra Arapiraca. E não tirei a folha logo cedo, porque eu viajei... Era seis horas da manhã. Só deu tempo mesmo fazer o cafezinho da manhã e a gente viajar. Mas eu vou fazer as flores. Vocês viram como ficou. E eu vou trazer agora pra vocês verem como é que estão as flores. Elas douradas. Eu quero fazer meu arranjo de mesa, que eu achei lindo demais. Pois é, gente. A gente tá aqui. Tô aqui mostrando pra vocês. Vamos fazer uma florzinha. Eu vou botar esse daqui, porque eu já comecei. Aqui, ó. Aqui vai. Cortar. Você pode encontrar um pedacinho de pau, gente. Assim, em todo sítio tem varinha, tem pauzinha. A gente vai... Isso aqui é bambu. Mas quem não tem bambu, pega um pedacinho de pau, vai fazendo assim. Pra gente fazer esse pistilo aqui, ó. Aqui vai, ó. Tá vendo? Pode colar. Não precisa nem amarrar, porque ela cola bem na madeira, viu? Então, nem solta mais. Então, a gente faz aqui, ó. Vai botando uma florzinha, uma pétalazinha, um atrás da outra. Assim, ó. Você vai procurando, formatar ela bem direitinho. Pra ela ficar com o miolinho bem bonito. Então, vamos fazendo. Vamos agradecendo a Deus, porque este mês e o outro é só a gente agradecer, né? Que tá passando mais. A gente não sabe se chega até lá. Mas vamos pedir a Deus pra que a gente chegue, todo mundo junto, todo mundo sentindo amor no coração, né? Que a gente precisa disso. O que a gente precisa é ver na pessoa do outro a semelhança de Deus, né? Então, a gente precisa ver isso, certo? A gente vai procurando amar as pessoas como elas são, com seus defeitos, com suas qualidades. Que todos nós somos cheios de defeitos, somos cheios de qualidades também. Todo mundo tem seus defeitos, mas também tem suas qualidades. Todo mundo é filho de Deus, né? E que precisa é só lutar pela paz, procurar, né? A viver, olha aqui, olha como vai ficando, certo? Vocês viram? Vou aqui, ó. Vou fazer essas florzinhas, porque vocês vão ver, vou colocar só um dourado, como vocês viram ontem. Vou mostrar a flor, como é que ficou. Eu vou fazer várias, pra me fazer meu arranjo da mesa, meu arranjo de Natal, certo? Arrumado com essas flores. Eu quero elas douradas, porque meus arranjos, assim, já estão na parte dourada. Eu vou fazer meu ateliê também, vou precisar botar um na porta. A guirlanda nos traz paz, nos traz alegria. Vamos receber Jesus, né? O nascimento, que Jesus renasça em cada coração, né? Em cada coração, vamos nos preparar nesse advento, para que a gente receba o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo, mas que seja no nosso coração, de verdade, né? Sem mágoas, sem tristeza, né? Com perdão, para que a gente possa ser perdoado, né? E levar... Olha, tá vendo? Levar uma vida mais digna, né? Vamos ver aqui, gente, olha. Esse é o mangará, que você chama também o coração da bananeira, certo? Mas, para mim, aqui é o mangará. Aqui no Nordeste, a gente chama mangará. Lá no Sul, tem coração da bananeira, tem outro nome que eu não sei, mas tem outro nome. Olha aqui, gente, a flor. Agora, olha como é que ela vai ficar depois de dourada, olha. Vou fazer meu arranjo, assim, ó. Estou mostrando bem pertinho para vocês verem, certo? Aqui, você vai dar um spray dourado, ela vai ficar uma flor bonita, você vai fazer seu arranjo bonito. Olha, as flores de avenca, como ficou, porque essas avenca é das minhas plantas, que eu gosto de guardar, chega no final do ano, já ela não cai, a folha, tá vendo? Ela secou naturalmente. Eu coloquei, simplesmente fiz um fechozinho e coloquei na sombra. Deixei ali na sombra, penduradinha, assim, para baixo. E a gente vai... Esse daqui, gente, é a partezinha do mangará, aquela partezinha que fica parecendo umas bananinhas. Tem delas que fica assim, ó, fininho, fofinho. E a gente vai mostrando que dá para fazer alguma coisa. Então, isso daqui a gente já bota no pé do arranjo da mesa. Tem dois, ó. Eu trouxe dois. Olha, como esse está bonitinho, ó. Não é? Aquilo bem fofinho, bem engraçado. A natureza é maravilhosa. E o nosso Deus, tudo de bom, né? Que a gente sabe que o nosso Deus é o Pai Criador. Ele cria tudo, dá a todos, né? Não deixa, é 100 por 1. A gente planta uma semente e a gente tira 100 sementes. Tira 200. Planta o caroço de feijão, dá tanta base, né? E tanto carocinho. Então, Deus dá tudo que a gente precisa, né? E que Deus abençoe vocês, aí curta, compartilhe, se inscreva, deixe seu joinha e ative o coração para vocês saberem quando eu posto o vídeo. Porque eu agora às vezes posto até de noite, porque a hora que eu termino já vou postando. Gente, eu estou bem, graças a Deus. A minha consulta deu tudo certo, né? A médica queria fazer cateterismo novamente, mas eu pedi que não, agora não. Não quero fazer agora, porque eu fiz dois, só está com três anos. E eu vou fazer, que eu fiz a angioplastia, mas eu estou bem. Então, vamos esperar. Se precisar mais para frente, eu faço. Está tudo bem. O ergométrico deu tudo certo. Então, vamos trabalhar, né? Que eu esteja sempre, que vocês estejam sempre comigo. Eu agradeço. Estou já completando os cinco mil, né? Para a gente fazer uma live, se juntar, né? Logo, logo, quando estiver bem pertinho, eu aviso a vocês para vocês participarem da minha live. Se Deus quiser. Olha, um beijo no coração. Era isso que eu queria mostrar para vocês. Quando eu fizer o arranjo da mesa, eu vou fazê-lo todo de passo a passo, né? Com a argila, mostrando tudo direitinho para vocês. Porque aqui tem muita coisa. Vou guardando coisas do ano passado. Aí eu vou pegando, né? Para ajeitar mais as coisas. Olha, um beijo. Que tenha um final de semana cheio de alegria. Que o Espírito Santo ilumine a cada um de vocês. Um beijo para todos.